Se está nessa situação, o que ele pode fazer para mudar? Precisa atualizar as informações. Como é que eu faço então para voltar a ter o corpo que você queria? Não estou falando aqui que o magrinho é o ideal, mas se você está procurando perder peso, como é que eu faço para voltar a ter o corpo que eu queria? Ou chegar no que você considera ideal? Precisa encontrar o que é que você teve de informação que foi impactante e inesperada no sentido de aguentar porque você não estava se vendo capaz de aguentar o período que viria por aí, o período identificado. Ou uma grande desvalorização de si mesmo, no sentido de eu acho que eu não consigo. Ou estético, uma desvalorização, olhar e não se gostar, mas numa situação impactante e inesperada. Identificou o que é? Atualiza para o agora. Agora, o tempo passou. Não importa se foi ontem, não importa se foi uma semana atrás, não importa se foi um mês, se foi dez anos atrás. Não importa. O que importa é que isso está lá atrás, essa situação. E hoje, então precisa atualizar. Hoje, o que é que você já conseguiu mostrar para você mesmo que você tem um valor? No que é que você conseguiu mostrar para você mesmo que hoje você tem o seu valor? Então é preciso você mostrar que hoje você tem uma capacidade. E se você tem valor e se você tem capacidade, você não tem que aguentar mais nada. Você só tem que aguentar quando você não acredita que tem isso. Quando você não se sente capaz, quando você não se sente valorizado. Agora, se você já se sente valorizado hoje, seja no que for, ou se você se sente capaz já hoje, seja no que for, pronto. Esse aguentar já não precisa mais.